A extração ilegal de madeira na Amazônia registrou um aumento de 19% entre 2022 e 2023. Mais de 126 mil hectares de floresta foram explorados ilegalmente, uma área equivalente a 350 campos de futebol por dia. É assunto para a Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável. Bom dia. Olá, mais de 70% de madeira ilegal é retirada de propriedades privadas, enquanto 16% vem de invasões em terras indígenas. Grande parte da madeira retirada ilegalmente é direcionada ao mercado interno, responsável por 92% do consumo. Essas madeiras são usadas na construção civil, móveis de luxo e exportadas para mercados internacionais como Europa e Ásia. E o impacto dessa atividade criminosa não se restringe apenas ao meio ambiente, viu? Além de destruir a biodiversidade e aumentar os riscos de incêndios florestais, empresas que operam dentro das regras enfrentam concorrência desleal, né? Isso também mancha a imagem do setor madeireiro brasileiro no exterior, onde há uma demanda crescente por produtos com certificações ambientais rigorosas. Apenas o manejo florestal sustentável é autorizado, permitindo a retirada ali controlada de árvores, sem comprometer a saúde da floresta a longo prazo. Além de fiscalização e punição, os consumidores também têm papel importante e devem exigir produtos com origem certificada. Obrigado. 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 Obrigado.